Já pensou em fazer uma graduação à distância gratuita que não usa o Enem como método de ingresso e conta com mais de 23 mil vagas abertas agora? A Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, tá com o vestibular para 2024 aberto, pode ser perfeito para você que tá querendo mudar os rumos aí da sua vida acadêmica e profissional. Agora ela conferiu os detalhes para você já correr e garantir a sua inscrição. Oi, eu sou a Mari, esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça e certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você por aqui e vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui com tudo que você precisa para se capacitar, aprender muita coisa nova e dar uma turbinada no seu currículo e na sua carreira sem gastar nenhum centavo. Meus amigos, vim trazer mais uma chance de graduação à distância para quem tá querendo começar em 2024 com o pé direito, já aí pronto para fazer uma faculdade. E nesse caso do vídeo de hoje, é um edital que eu sempre trago quando abre, gente. Se eu não me engano, já é o terceiro ano seguido que eu tô trazendo aqui no canal porque é sensacional. Uma oportunidade muito, mas muito bacana para quem tá querendo se graduar, em especial por ter mais de 23 mil vagas abertas. A Univesp é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, desempenha um papel aí muito importante para democratizar o ensino e eles estão ofertando nove diferentes cursos de graduação nesse ano, tá? Então tem graduação em Letras, Matemática, Pedagogia, Ciência de Dados, Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação, Administração, Engenharia de Produção e também um curso Tecnólogo em Processos Gerenciais. As inscrições ficam disponíveis até o dia 8 de abril, então você tem bastante tempo ainda para fazer. E a única coisa que você vai pagar ao longo de todo esse processo de graduação é uma taxa de R$52 para poder participar do vestibular próprio deles, tá? Esse vestibular é uma prova objetiva com uma redação, então mesmo que você não tenha feito o Enem ou algo do tipo, você ainda assim consegue a chance de ingressar nessa universidade em específico. Além disso, dá para pedir isenção também se você cumprir os requisitos que eles estabelecem. Bora lá conferir detalhes do edital para vocês já saberem como é que funciona todo esse processo seletivo, esse vestibular da Univesp. Já adianto para vocês que o link para acessar vai estar aqui na descrição do vídeo, então terminou de assistir com calma, em que eu vou explicar tudo, como é que faz para se inscrever, o que tem aberto, o link vai estar lá te esperando, tá? E na descrição também tem indicação de cursos show de bola, super recomendados aqui pelo canal para quem está querendo dar uma turbinada no currículo. Bora lá conferir, depois eu volto para a gente falar mais um pouquinho. Galerinha, oportunidade sensacional, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, está com o vestibular aberto agora para 2024, muita vaga, galera. Mais de 23 mil vagas, mais de 400 polos e inscrições disponíveis até o dia 8 de abril. Vambora que eu já vou mostrar para vocês direitinho detalhes, tá? Do edital, como é que faz para se inscrever. Já adianto que o site é bem bacana, dá para você ver bastante coisa aqui diferentes, até mesmo provas e gabaritos, dúvida frequente, bastante coisa por aqui. Cliquei no manual do candidato para vocês conseguirem visualizar. Manual é legal porque é como se fosse um edital de uma forma mais prática, tá? Então são nove opções de cursos gratuitos. E aqui eles já falam, gente. A Univesp é uma instituição pública e gratuita, credenciada pelo MEC, com oportunidade muito legal, em especial por ter polos de apoio presencial distribuídos por mais de 300 municípios do Estado de São Paulo, que visam justamente ofertar cursos na modalidade à distância, com muita qualidade e gratuidade também. E aí esses cursos já visam que são ofertados tanto no ambiente virtual, quanto em polos de apoio presencial, tá bom? Então tem atividades que são presenciais, e eles estão ofertando mais de 23 mil vagas em 400 polos de apoio. Tem três diferentes possibilidades de entrada. Tem o eixo de licenciatura, que aí tem a licenciatura em letras, em matemática e em pedagogia. Tem o eixo de computação, que tem os cursos de bacharel em tecnologia da informação, em ciência de dados e engenharia de computação. E também tem o eixo de negócios e produção, que engloba o curso tecnólogo em processos gerenciais, bacharel em administração e em engenharia de produção, tá? Oportunidade show de bola. Os cursos são na modalidade à distância, eles já falam aqui, mas já falam também que vai ter encontros presenciais, preferencialmente entre a oitava e a décima semana. Vão ser as avaliações do primeiro bimestre, depois do segundo bimestre também. Então as avaliações vão ser de forma presencial, tá? Isso aqui eles já avisam direto aqui no manual do candidato. Nesses eixos aqui, o primeiro de licenciatura, os cursos têm uma duração de quatro anos, então tem todos os detalhes aqui de cada um dos cursos. Já para computação, para tecnologia da informação, a duração de três anos, ciência de dados, quatro anos, e engenharia da computação são cinco anos de duração. E por fim, aqui no eixo de negócios e produção, três anos para processos gerenciais, quatro para administração e cinco para engenharia de produção. Aqui tem um cronograma, meus amigos, com todas as datas, então a prova em si, o objetivo de redação, está prevista para acontecer no dia 26 de maio, e é o resultado oficial saindo no dia 25 de junho, e o início do período letivo no dia 29 de julho, tá? Então esse vestibular aqui já é para a metade do ano, tá? Você tem que fazer agora, se você tiver interesse de começar a estudar lá na metade do ano. E aí eles já falam aqui detalhes das inscrições também. Como eles dividem os cursos naqueles três eixos, você vai primeiro, na hora de se inscrever, escolher um curso dentro dos três eixos, e até cinco polos de apoio presencial, e aí de acordo com a sua preferência e com a sua prioridade também. Então tem todos os detalhes nessa etapa aqui de como é que faz para se inscrever, tá? Tintim por tintim de como é que você vai fazer para fazer a sua inscrição, até mesmo pagar a taxa de inscrição também. A taxa é no valor de R$52,00, como eu já tinha falado para vocês. Tem até detalhes aí também da validade do boleto, você pode pagar no cartão. E também dá para reduzir a taxa de inscrição, se você cumprir esses dois requisitos aqui, ou mesmo pedir a isenção. A prova, meus amigos, é da seguinte forma. São duas partes, é uma redação, e depois é uma prova de 56 questões, com cinco alternativas cada. Tendo essas disciplinas aqui de português, matemática, física, biologia, química, história, geografia e inglês, tá? E se você clicar aqui nesse ponto do anexo 2, você consegue ver detalhes do conteúdo, tá? Tudo que vai cair. Então assim, se você está se preparando para o Enem, mesma coisa, já está pronto, já, tá? Já consegue fazer. Tem duração de cinco horas essa prova, tá? Então você consegue também direitinho identificar o local de prova e tudo mais, depois já na sua área de candidato. E aqui, meus amigos, nos anexos, vocês conseguem ver direitinho, nesse anexo 1, todos os polos e quantidades vagas, tá? Então você consegue ver tudo aqui. Tem muito, mas muito polo diferente. Dá uma olhadinha aqui. Dá até para você botar um Ctrl F, né, na sua página e filtrar já buscando aí onde você reside, para conseguir visualizar. Mas, ó, eu vou descer rápido aqui, porque, ó, muito polo, né, galera? Muito, mas muito polo e muitas vagas também. Aqui no anexo 2 tem o conteúdo programático, das disciplinas, tá? De cada coisa que pode ser cobrada na prova. E do manual do candidato é basicamente isso. Vou mostrar para vocês como é que faz para se inscrever. Você vai clicar aqui em iniciar inscrição. E aí você vai preencher aqui direitinho os dados de acesso, criar a sua senha, clicar em salvar e ir para a próxima etapa. E aí você consegue preencher mais todos os dados que eles pedem, anexar a documentação que eles pedem também. Pagou a taxa de inscrição, você já vai estar apto a se preparar para a prova e fazer um vestibular maravilhoso para começar a estudar no modelo à distância pelo Univesp com muita, mas muita qualidade. Estou torcendo muito por vocês. Venham aqui nas dúvidas, dá para dar uma olhada em prova, conseguem ver detalhes aqui da sua área do candidato, polos, eixos e cursos, mesmo sem estar no manual. Então aqui você consegue ver tudo também, tudo direitinho, para já facilitar a sua vida. E aí eu estou torcendo demais por vocês, meus amigos, demais mesmo. Tem tudo aqui de detalhe também nessa parte de dúvidas, tá? Então dá uma olhadinha. E é isso, sucesso total. Essa chance eu estou sempre divulgando por aqui, porque realmente vale muito a pena. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de ocupar uma dessas mais de 23 mil vagas ofertadas pelo Univesp, já dê seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você conhece alguém que também vá se interessar por uma oportunidade assim como essa, já manda esse vídeo para a pessoa que eu tenho certeza absoluta que ela vai amar receber. E além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Estamos aí em um aos 300 mil amigos, sempre ligados nas melhores oportunidades para dar uma turbinada na carreira. Ah, galera, e me contem aqui também qual curso que mais chamou a atenção de vocês. Estou querendo muito saber. Fico super curiosa para saber o que é que interessa mais vocês, o que vocês estão buscando. Então, comentários sempre abertos também para contar o que vocês acharam do vídeo, para contar sugestões também para próximos vídeos. Cursos que vocês queiram ver por aqui ou vagas que vocês queiram ver por aqui. Pode contar aqui nos comentários que eu amo saber. Sempre leio todos. Não dá tempo de responder todos, mas leio. Sempre leio. E se você for sempre um dos primeiros a comentar logo que o vídeo sai, pode crer que seu comentário vai ter resposta, tá? Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais!